Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o espinho Espenho não machuca a flor Eu sou errada quando juntei minha alma sua O sol não pode vir dentro da lua Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o espinho Espenho não machuca a flor Eu sou errada quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor tem os meus olhos pra assustar a água Eu na tua vida já fui uma flor Hoje sou espelho seu amor Eu sou o espinho Eu sou o espinho Eu sou o espinho Eu sou o espinho É no espinho que eu vejo a minha mágoa A minha dor tem os meus olhos pra assustar a água Eu na tua vida já fui uma flor Hoje sou espinho e seu amor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Eu quero passar com a minha dor Eu sou o que eu quero passar com a minha dor Eu não quero passar com a minha dor Siga o seu sorriso do caminho Abertura